Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó, é Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó É Alex Ferrari fazendo baraberê E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara, barabara Só vocês vai Barabara, barabara Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara Berê, 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 berê É Alex Ferrari fazendo baraberê O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Tchau, tchau.